Pega a visão Assim ó, o que ela pensa que eu sou Me odeio e nem conheço pra essas minas eu só dou Apenas meu desprezo, no baile me encarando Eu sorrindo, vou dançando e toca a bunda balançando 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 Não vai mulher naquele pique da favela Jogado, jogado, castireca lá Jogado, jogado, castireca lá Jogado, jogado, castireca lá Então toma colocadão Dos menor do plantão Nenê DJ Pega a visão Pega a visão Assim ó, o que ela pensa que eu sou Me odeio e nem conheço pra essas minas eu só dou Apenas meu desprezo, no baile me encarando Eu sorrindo, vou dançando Toca a bunda balançando Toca a bunda balançando Toca a bunda balançando Toca a bunda balançando Não vai mulher naquele pique da favela Jogado, jogado, castireca lá Jogado, jogado, castireca lá Jogado, jogado, castireca lá Então toma colocadão Dos menor do plantão Então toma colocadão Dos menor do plantão Nenê DJ E aí